Pessoal, eu estava aqui pensando no conteúdo que eu ia trazer para vocês aqui no canal Teologia e lembrei de uma história bastante curiosa para contar para vocês. Eu tenho certeza que vocês já devem conhecer o David Briner, missionário entre os índios, que ficou famoso por causa do diário de David Briner, que foi organizado ali por Jonathan Edwards e também o livro Heróis da Fé de Orlando Boyer conta a sua história e ele acabou ficando bem popular também aqui no Brasil. Ambos os livros contam como o Briner heroicamente entregou a sua vida para pregar para índios canibais. Porém, como você deve saber, em 1747, aos 29 anos, David acabou morrendo. E uma das coisas mais impressionantes na vida de David Briner foi exatamente a sua devoção e o seu profundo senso de Deus. Mas o que é mais curioso nessa história, irmãos, é que David Briner não foi o único Briner a entregar a sua vida e a fazer missões para a glória de Deus. Quando David Briner morreu, havia muito trabalho à frente para ser feito entre os índios canibais. E a pergunta que fica é quem substituiu o David Briner? Quem foi a pessoa que levou adiante esse trabalho? E muita gente não sabe que quem levou adiante esse trabalho foi exatamente o irmão mais novo de David Briner, que fez grandes coisas para Deus através da sua vida. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos contar a história de John Briner, O Herói da Fé Desconhecido. Eu me chamo Bruno e esse é o canal Teologia. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal para não perder nada, aproveitem para curtir e compartilhar esse vídeo. E vamos lá! Então, irmãos, John Briner amava a Deus. Ele tinha uma vida devocional incrível. A sua biografia também ainda não está traduzida para nós aqui do Brasil, infelizmente. Mas o que se sabe é que como era comum naquela época, John também escrevia seu próprio diário como seu irmão. E ele mantinha uma comunhão incrível em família, inclusive com seu irmão mais velho, David, como mostra essa carta de David Briner a John em 27 de dezembro de 1743. Olha o que ele diz. Por que deveríamos afundar e ficar desanimados com quaisquer provações específicas que encontramos nesse mundo? A morte e a eternidade estão diante de nós. Mas algumas ondas nos levarão ao mundo dos espíritos. Esperamos prazeres sem fim e descanso e paz ininterruptos. Vamos, então, correr com paciência a corrida que nos é proposta. Ó, se pudéssemos depender mais do Deus vivo e menos de nossa própria força e sabedoria. Meu querido irmão, que o Deus de toda graça conforte seu coração e faça de você um instrumento de bem para o seu povo em seus dias. Essa é a oração constante do seu carinhoso irmão, David Briner. A gente sabe, irmãos, que a vida e o legado de David Briner tornaram-se uma parte especial da história cristã para os cristãos em todo o mundo. A doação sacrificial de si mesmo para levar o evangelho aos índios norte-americanos, conforme registrado em seu diário, tem sido usado por Deus para estimular o zelo e a ação missionária entre as gerações sucessivas de crentes no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Mas rapidamente esquecemos que todo o ministério de David Briner durou apenas três anos, antes da sua morte, que foi aos 29 anos de idade. Isso acontece porque David Briner é muito bem lembrado. E com razão, porque o seu trabalho missionário pioneiro se tornou um catalisador para missões e zelo pelo evangelho no futuro. A história da família Briner é a seguinte. Os irmãos Briner nasceram filhos do Senhor e da Senhora Ezequia Briner, uma família com uma herança piedosa e fortes convicções puritanas, como era comum naquela época. Nove filhos nasceram de Ezequias e sua esposa. Ezequia Júnior, Dorothy, Neemias, Jerusha, Marta, David, que é o David que nós conhecemos, John, Elizabeth e Israel. Portanto, John foi o sétimo filho, nascido em uma família já numerosa. Ele nasceu em 28 de fevereiro de 1720. Sendo assim, ele é o irmão mais novo de David por apenas dois anos. As crianças foram criadas para serem respeitosas com os adultos, conscientes de seus deveres e apaixonadas por Deus. A participação regular no culto corporativo e familiar e a participação solene nos dias de jejum e oração eram normais e esperadas em sua família. Mas infelizmente, irmãos, os pais de David e John Briner morreram com apenas cinco anos de diferença de um para o outro, quando as crianças ainda eram muito pequenas. Os irmãos mais velhos acabaram cuidando dos três mais novos, até que David fosse para Yale, que é a história que a gente já conhece. Mais tarde, John também o acompanharia, e também Israel, pois todos os três meninos sonhavam em estudar para se tornar pastores. Uma coisa que se sabe sobre David Briner é que frequentemente ele adoecia, já nessa época, com sintomas da tuberculose que acabaria com a sua vida futuramente. John Briner seguiu David até Yale em 1742, para estudar e seguir também o ministério. Ele acabou chegando no mesmo ano em que David foi expulso da escola por causa de um comentário descuidado sobre um professor, que David acabara fazendo em uma conversa particular e acabou sendo repetido por alguém que ouviu David falar. Esse relato é descrito também no diário de David Briner. David acabou pedindo desculpa, mas a escola estava determinada a fazer de David um exemplo para os outros. Então eles não consideraram as desculpas de David, e nisso David Briner acabou sendo expulso da universidade. John Briner ficou extremamente chateado e relutantemente ele continuou seus estudos em Yale, mas a biografia de John diz que ele ficou muito desanimado após a saída do seu irmão. David, como a gente sabe, saiu da faculdade muito triste e com seus sonhos aparentemente destruídos. Mas aí é que vem aquela parte que a gente diz que Deus trabalha de maneiras misteriosas, irmãos. Alguns pastores simpáticos acabaram licenciando David para pregar, e então um conselho missionário na Escócia o comissionou como missionário para os nativos americanos em 1742. Depois que David passou o inverno pregando em um assentamento branco, ele acabou partindo para viver entre os povos tribais, e isso em abril de 1747. David nos mostra em seu diário o que foi que se sucedeu depois disso. Muitas vezes ele dormia no chão com apenas um cobertor fino para se cobrir. A solidão e a falta de comunhão cristã eram opressivas para ele. Ele estava quase sempre deprimido e doente, mas ainda assim trabalhava fielmente com grande amor por seu povo. Ele orava constantemente e jejuava consistentemente, pedindo a Deus primeiro que fizesse dele um vaso sagrado e depois concedesse poder à sua pregação. Deus respondeu às suas orações, como a gente sabe, e o avivamento eclodiu entre os nativos americanos. Quando David estava doente demais para continuar seu trabalho em 1747, havia mais de 130 novos convertidos vivendo em um assentamento cristão nativo-americano em Nova Jersey. E aqui entra John Briner. Quando David percebeu que não seria capaz de continuar o seu pastoreado, ele combinou com um conselho missionário na Escócia para que John assumisse o comando. Durante a doença final de David, John pôde visitá-lo e dar relatório sobre a nova igreja. Jonathan Edwards acabou escrevendo sobre isso, dizendo quando David falou de sua congregação de índios cristãos em Nova Jersey, foi com uma ternura peculiar, de modo que seu discurso foi logo interrompido e afogado em lágrimas. E assim, com o rebanho que ele amava, nas mãos do irmão que ele amava, mais do que qualquer criatura viva, David morreu em 9 de outubro de 1747. A vida de John Briner tomou um rumo inesperado em 1749, irmãos. Quando ele foi convidado a substituir seu irmão David, que havia falecido de tuberculose, como missionário entre os índios Delaware, em Nova Jersey. John aceitou o chamado e serviu como missionário para a sociedade para a propagação do evangelho em partes estrangeiras por quase 20 anos, continuando o trabalho de David de pregar, ensinar e traduzir textos cristãos para a língua Delaware. Quando o Diário de David foi publicado pela primeira vez, John estava ocupado ministrando a cerca de 160 nativos americanos que viviam em sua própria cidade. Mais de 50 crianças da cidade estavam matriculadas na escola que ele fundou. Ele fez longas viagens a cavalo para outras tribos, utilizando intérpretes para ensinar o evangelho. Ele exortou os novos convertidos a se mudarem para o assentamento em Betel, onde poderiam ficar sob os seus cuidados pastorais. John Brine também estabeleceu pontos de pregação dispersos onde os colonos brancos poderiam se reunir para ouvi-lo pregar. Enquanto trabalhava em tempo integral entre os nativos americanos, John estabeleceu sete igrejas para os colonos e visitou frequentemente outras sete cidades. Thomas Brine, biógrafo de John, dá algumas dicas sobre como vê esta breve entrada no Diário de David. Duvidamos que uma entrevista que desperte tais pensamentos e envolva tais anseios do coração tenha sido um registro mais breve. Sua brevidade é sugestiva. Para esses dois irmãos, o dever era tudo e suas vidas pessoais não eram nada. Eles se conheceram como soldados no campo de batalha. Um, David, que havia lutado bravamente na primeira fila, estava agora ferido e voltaria para casa para morrer. O outro, John, ainda vigoroso, forte e esperançoso, estava pronto para pegar a espada de seu irmão moribundo e lutar no mesmo conflito como Deus deveria ordenar. Olha essa carta que David Brine escreveu a seu irmão. Querido irmão, estou agora à beira da eternidade, esperando aparecer muito rapidamente no mundo invisível. Não me sinto mais um habitante da terra e às vezes desejo sinceramente partir e estar com Cristo. Bendito a Deus porque, durante alguns anos, Ele me deu convicção permanente de que é impossível para qualquer criatura racional desfrutar a verdadeira felicidade sem ser inteiramente devotada a Ele. Sob a influência desta convicção, em certa medida, agi e vivi. Oh, se eu tivesse feito muito mais, vi tanto a excelência como a necessidade da santidade da vida, mas nunca da maneira como agora, quando acabei de ser levado para os lados da sepultura. Ainda assim, bendito seja Deus! Descubro que realmente tive, na maior parte, tanta preocupação com sua glória e o avanço do seu reino no mundo, que é uma satisfação para mim refletir sobre esses anos. E agora, meu querido irmão, recomendo-o a Deus e a palavra de sua graça, que você desfrute da presença divina tanto em privado como em público, e que os braços de suas mãos sejam fortalecidos pela destra do poderoso Deus de Jacó. Estes são os desejos e orações apaixonadas de seu afetuoso e moribundo irmão David Briner. A gente fica pensando, irmãos, como que os índios que eram evangelizados por David Briner receberam a seu irmão John? À luz de quem ele era, os índios deram a John uma recepção até que calorosa e alegre, como diz o seu biógrafo. Eles o receberam de braços abertos. Ele já conhecia o John, porque no mês de maio anterior, John acabou visitando David e tendo uma relação de conhecimento ali com os índios. E agora, os índios o acolheram como seu novo subpastor espiritual. Embora as boas-vindas fossem reais, para John, a realidade de deixar todos os seus amigos e o ambiente intelectual de Yale da Nova Inglaterra, todos os benefícios civilizados que ele já conhecera, para chegar a uma cabana no deserto com apenas índios ao seu redor, deve ter motivado toda a fé e coragem que ele tinha. É preciso lembrar também, irmãos, que só se passaram 24 meses desde que David achou os índios muito selvagens, vagando por aí, imprudentes, comportando-se como selvagens na embriaguez e na maldade. Mas eles foram transformados por um poder que não é desse mundo, num derramamento genuíno do Espírito de Deus e agora eram cristãos humildes, ensináveis e sinceros. Durante os dois anos anteriores, eles tinham recebido pregação séria e sólida de David Briney e o seu progresso no crescimento cristão provou ser genuíno e consistente. Foi nesse grupo de índios que tiveram essa transformação tão grande que John veio morar. Morar sozinho, em solidão. Mas ele não conhecia a língua e ainda era inexperiente em conhecer todas as formas de pensar. O diário, recentemente publicado por David, que John teria acabado de obter, revela as circunstâncias difíceis que John teria que enfrentar. O irmão de David Briney leu o diário de seu irmão e percebe ali o ambiente em que ele estava. Muitas vezes fui obrigado a pregar em suas casas em climas frios e ventosos, cheios de fumaça. Além de estar indescritivelmente sujo, o que muitas vezes me causou violentas dores de cabeça. Quando eu estava pregando, seus filhos choravam tanto que o mal podia ser ouvido e as suas mães não faziam questão de acalmá-los. Ao mesmo tempo, alguns homens riam durante o sermão ou zombavam das verdades divinas, enquanto outros brincavam com seus cães. Tudo isso não por despeito ou preconceito, mas por falta de melhores maneiras. isso é uma citação do diário de David Briner. John começou seus trabalhos em aproximadamente 15 de abril de 1747 e, exceto por breves visitas ocasionais, nunca mais retornou à Nova Inglaterra. Nesse espaço de tempo, John fundou um assentamento onde ele pôs o nome de Bethel e este foi o local onde John datou sua correspondência, sendo frequentemente chamado por Jonathan Edwards de A Cidade Indígena de Nova Jersey. A primeira comunicação de John sobre o lugar foi pespicaz e reveladora ao escrever sobre o que ele viu pela primeira vez da obra de Deus através do ministério de David. Ele diz o seguinte, irmãos, Agradou muito ao Senhor sorrir para os esforços de meu irmão e, da maneira mais notável, abrir os olhos dos pobres nativos e desviá-los de Satanás para Deus. Os índios haviam se estabelecido em uma extensão de terra perto de Cranberry, muito melhor do que Crosswick Sang, para o cultivo e para o número de pessoas que agora estavam reunidas. Nessa situação, encontrei os índios quando cheguei entre eles ao seu novo assentamento chamado Betel, por volta de meados de abril. Neste verão, oficiei em nome do meu irmão que fez uma viagem para o leste, pensando que poderia ser um meio de recuperar a saúde, mas a sua doença tomou conta de seus órgãos vitais de tal forma que não pôde ser removida com medicamentos. Cinco meses após a morte de David, irmãos, Jonathan Edwards escreveu uma carta ao Senhor James Hobb na Escócia sobre o trabalho dos Briner entre os índios, onde ele diz que, de tempos em tempos, recebemos relatos de que a religião estava em um estado florescente na congregação indiana de Nova Jersey, sob os cuidados de John Briner, do aumento da congregação pelo acesso de índios de lugares distantes, de uma obra de despertar sendo realizada entre os não convertidos, e de acréscimos feitos ao número dos que esperamos serem convertidos. O Senhor Briner esteve em minha casa há pouco e afirmou que este era o estado atual das coisas naquela congregação. Quando John completou 49 anos, irmãos, David já estava morto há 22 anos. O próprio John enfrentava agora problemas de saúde crescentes e saía cada vez menos em longas viagens missionárias entre os índios. Em vez disso, ele começou a estabelecer pontos de pregação entre pessoas brancas dispersas. Ainda assim, a partir de 1760, durante os 10 anos seguintes, Briner pregou mais de 500 sermões fora de sua própria área em suas viagens. Na segunda metade de sua vida, John pregou o Evangelho com zelo e abnegação em uma vasta área negligenciada de Nova Jersey entre os brancos. O fato surpreendente é que ele estabeleceu pelo menos sete igrejas brancas, além do seu trabalho há tempo inteiro entre as tribos indígenas. Sete outros lugares eram visitados regular e frequentemente por ele. Aos 34 anos, John foi eleito curador do Colégio de Princeton e serviu fielmente nessa função por 26 anos até o fim de sua vida. Em seus últimos anos, ele foi zeloso, fiel, incessante na pregação do Evangelho e da Graça de Deus. Ele lutou contra o desânimo pessoal. Ele também era inclinado a uma depressão espiritual e enfermidades físicas regulares, mas permaneceu fiel até o fim. Ele se entregou aos índios por causa do Evangelho por mais de 30 anos. John Bryner teria morrido entre os índios que amava, se a guerra não tivesse estourado e um exército britânico tivesse capturado a área, fazendo com que ele fosse removido de lá. Ele finalmente acabou em Connecticut, pregando lá até sua morte em 18 de março de 1781, embora nunca tenha sido oficialmente empoçado como pastor. Mas o amor do povo por ele fez com que ele fosse enterrado sobre a igreja ali, como uma laje de mármore com as palavras Abaixo daqui mofa a poeira do reverendo John Bryner. Morreu em março de 1781. O seu biógrafo irmão Thomas Bryner dá o melhor elogio sobre John que um homem poderia receber. Ele diz que ele amava todos os homens bons e parece não ter odiado nada além do pecado. Ele era um homem santo de Deus, do qual toda a sua vida deu testemunho. Dois irmãos, John e David Bryner, dos quais o mundo não era digno. Que Deus ressuscite em nossos dias tais irmãos que vivam não para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou para dar vida aos povos de todas as nações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita para comentar, deixar sua sugestão, curtir o vídeo, compartilhar, nos ajudar a levar esse conteúdo adiante. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. e até a próxima.